Essa é a razão pela qual eu não vou poder ficar aqui, mas eu esqueço meu medo e vim aqui para dizer três palavras. Parabéns e muito obrigado a vocês e ao Claudinho. O início da sessão solene é comemoração ao aniversário da Fricacia Real. Boa noite. Tchau. Obrigado. Agora é o proprietário. Senhoras, senhores e autoridades presentes, está aberta a sessão sob a proteção de Deus que iniciamos nos nossos trabalhos. É um dos bairros de São Paulo. O único que mantém a designação freguesia, nome antigo, sinônimo de vila ou colônia, se fixava ao entorno da igreja. Na freguesia do O, não foi diferente. O bairro se desenvolveu próximo à igreja, construída em 1610, graças ao requerimento feito pelo seu fundador, Manuel Preto, em 1580, dirigido ao então prelado administrador, padre Mateus da Costa Morim, autoridade apostólica da igreja. A ótica Flamingo é homenageada pelos 40 anos de bons serviços prestados no rumo ótico na freguesia do O. São 60 anos de vida do senhor Alcides, que é nascido e criado no bairro, tendo ingressado no comércio desde cedo, em 1969, como sócio fundador da ótica Flamingo. É formado em ótica pelo Senac e sempre se destacou por trabalhar de forma diferenciada, buscando oferecer qualidade em seus produtos, além do atendimento personalizado a cada cliente. Conseguiu, com a seriedade dos serviços prestados, fortalecer cada vez mais o nome da sua empresa, uma referência na freguesia do O. É homenageado por seu trabalho voluntário, que é hoje significativo em nossa sociedade. Sem ele, muito do que é feito ao povo nas diversas áreas, e mais especificamente na cultura, simplesmente não aconteceria. Na Casa de Cultura Salvador, ligado-me, não é diferente, pois conta com diversos colaboradores, dentre estes com o mestre Emi, ou Vladimir Pereira de Oliveira, que dá aulas de capoeira gratuitamente a José Pangella. É homenageada como empresária arrojada e de sucesso. É proprietária da farmácia popular do Dr. José Pangella, que tem como diferencial atender a população... É homenageada como educadora, função que exerce há mais de 35 anos. Foi professora por 24 anos nas faculdades integradas Tereza Martins, dos cursos de Letras, Administração, Ciências Contábeis e Biblioteconomia. Tendo sido coordenadora de Letras por 11 anos. A Dois Hernandes Faria Filho. É homenageada por sua atividade profissional e pelo destaque que obteve como colecionador de carros antigos. Tem sua história de vida ligada à freguesia do óleo. Seu pai era agricultor em Portugal e veio para o Brasil em 1922 com um tio. E durante 50 anos plantou verduras em uma chácara na rua da Balsa, onde teve também um armazém. Com 12 anos, após a morte de seu pai, Manuel foi trabalhar como office boy. Está sendo homenageada de forma especial pelo conjunto de sua obra artística e por ser hoje uma ilustre moradora da freguesia do óleo. Cantora de diversos estilos e também atriz, Nalva de Fátima Guiar nasceu no Triângulo Mineiro, na cidade de Tupaciguara, Minas Gerais. Tendo vivido uma infância humilde. Seu pai era alfaiate e também foi proprietário de um hotel. Estudou acordeon a partir dos 7 anos e chegou a ser professora da técnica desse instrumento. Mais tarde, Nalva de Fátima Guiar começou a cantar em festas na emissora de rádio de sua cidade natal e também na TV Triângulo Mineiro. No ano de 1966, Nalva trocou Tupaciguara pela capital paulista, época em que a jovem guarda estava no auge. Em 1967, Nalva de Fátima participou do filme Adorável Trapalhão, ao lado de Minato Aragão e em outros filmes. No início, Nalva de Fátima. As flores de entrega Nalva de Fátima foram enviadas por amigos dela particular do estado de Brasília. Boa noite, senhoras e senhores, à mesa, vereador Claudinho, Celino, grandes amigos e amigos da Freguesia do Ó. É uma honra muito grande mesmo. Vocês não podem imaginar eu estar aqui falando em nome de vocês todos, homenageados assim como eu. O que eu queria dizer é que o que o Claudinho tem feito nesses últimos anos e deve continuar fazendo daqui pra frente é o resgate, e é o único na cidade de São Paulo, da memória de nosso bairro. A minha família está aqui há 87 anos, assim como a maioria das famílias dos homenageados e de todos que estão aqui. Seus amigos, seus parentes, todos têm uma contribuição pra maravilha que é viver aqui na Freguesia do Ó. Então eu quero dar um parabéns a vocês, parabéns ao Claudinho, e eu queria dar um viva pra Freguesia do Ó, minha gente. Viva a Freguesia do Ó! Obrigado. E também representantes dos homenageados, serão certificados, receberão certificados pela participação. E a escolha popular da votação ficou na seguinte. Em primeiro lugar, Beatriz Augusto Borges. Em segundo lugar, Beatriz. A Câmara do Ó, minha gente. A Câmara do Ó. A Câmara do Ó. Em segundo lugar, Beatriz. A Câmara do Ó, minha tasting, deliveries. A Câmara do Ó. E a escolha nuclear industrial.